A operação é baseada no aumento de denúncias de crimes contra idosos durante a pandemia da Covid-19. Simultaneamente, em todo o país, ela aconteceu durante os meses de outubro e novembro. As denúncias foram apuradas pelo Disque 100, principal forma de acesso à polícia nesse período. No total, a plataforma registrou cerca de 401 casos no Maranhão. O que a gente mais observa são os crimes de maus tratos e a apropriação dos proventos dos idosos, que justamente foi naquele período de pandemia, problemas financeiros que as pessoas estavam passando e tudo. Então, o idoso era o único que tinha uma renda dentro de casa. Então, as famílias realmente estavam se apropriando dessa aposentadoria desse idoso. Dos 217 municípios do Maranhão, apenas 27 participaram efetivamente da operação. São Luís e Imperatriz têm a maior concentração de casos. Aqui no estado, das 401 denúncias registradas, 150 já foram apuradas. Então, dessas denúncias, muitas são improcedentes. Algumas a gente não localizou o endereço, algumas a vítima já tinha falecido. Então, do que restou, nós conseguimos instaurar 39 procedimentos investigativos. Que esses procedimentos são inquéritos ou TCOs, que serão encaminhados à justiça posteriormente. E representamos por 27 medidas protetivas de urgências. Que são aquelas medidas que visam afastar o agressor do convívio da vítima. Segundo a polícia, o trabalho deve continuar na apuração das demais ocorrências. Ninguém foi preso até o momento. A partir de agora, a gente vai continuar apurando. Mas o importante é que hoje, a gente viu que no mês de outubro e novembro, a gente conseguiu esses dados. Obrigado. Obrigado.